Chegamos! Seja muito bem-vindo, esse aqui é o consultor BBB. Por que consultor BBB? Vamos lá que eu vou explicar tudo para você. Hoje lançamos os participantes do BBB que estreia na próxima terça-feira, dia 21, ao longo da programação da Globo, obrigou a gente a evolucionar Rooker, isso aqui é um monte de coisa. O que acontece? Todo santo ano, há uns anos atrás eu falava que eu não queria ver essa merda, aí desde 2018 que eu fiz mais uma vontade de acompanhar, e aí esse ano eu falei, vamos acompanhar essa porra. Fico fazendo comentário, não gosto de internet e tal, eu nunca faço mais do que isso. Aí o que que rolou? Se eu não falei, eu vou comentar essa porra, tem a porra de um canal que eu nunca consigo fazer nada, vamos no útero ao agradável e vamos fazer tudo logo de uma vez. Por que consultor BBB? Já viu aquele meme do Paulo André? Eu não botei aqui o meme do Paulo André na tela, eu esqueci de botar. Paulo André era um cara que tinha, acho que ele é ex BBB inclusive, porque o meme é velho, mas era um cara que tinha no programa da, aquela mulher da morte, Sônia Abrão. E aí ele, eu tô procurando aqui pra mostrar, aí ele era o consultor disso, né, o consultor especial para assuntos de Big Brother, que apareceu assim na legenda. E aí ficou um meme do Paulo André, todo mundo que se dispõe a comentar Big Brother aqui ó, ai deixa eu virar, aqui, Paulo André, deve estar ao contrário né, mas finge, Paulo André, consultor especial para assuntos de Big Brother. Tá, tá escrito aqui. E aí, ele, aí toda vez que vai começar essa época de comentar reality, as pessoas falam que elas entram no modo Paulo André, que é comentando assuntos. Consultor especial para assuntos de Big Brother, eu resolvi ser o consultor de verdade, eu inverti a foto só pra você ver, ó. Paulo André, consultor especial para assuntos de Big Brother, maravilhoso. Aí toda vez, rola essa história. Desse ano, eu falei assim, eu vou ser o Paulo André de verdade, eu vou pegar e fazer o meu momento consultor de BBB no, na porra do meu canal, que ele tá aqui pra isso, né. O que a gente vai fazer hoje, em resumo da ópera. Aliás, deixa eu terminar de ficar rapidinho. O meu momento Paulo André, consultor BBB, vai ao ar todo dia, não sei se daqui pra terça vai ter, mas de terça em diante vai todo dia, até aqui, à noite, provavelmente, falando dos destaques todo dia anterior, do próprio dia, num vídeo assim, rápido. Trazendo, falando, pra todo dia ter esse debate, todo dia a gente poder falar sobre um negócio que rende assunto, que é o Big Brother, pra eu poder estar tendo vídeo no canal. Pelo menos tem uns 70, então, curtiu o Big Brother, demora o tempo, né. E é isso, vamos falar. Já tem aqui 3 minutos, eu não falei nada. O que a gente vai fazer hoje? Vamos ver os vídeos de cada participante e comentar um pouco sobre o que tem deles, né, quem são. O Big Brother 20, ele tem uma dinâmica especial, são dois times, né, são 9 pessoas juntas, chamado Pipoca. E 9 pessoas juntas, chamado Camarote. Ou seja, são 9 pessoas que se inscreveram, 9 pessoas convidadas pelo programa e nem em momento disseram famoso. E aí a gente entendeu que realmente não disseram famoso, porque famoso não veio muito. Mas o que, dá pra fazer uma coisa, né. Então, vamos resumir o processo. A gente vai assistir, juntinhos e Shalom Now, o primeiro, como é que chama? Aquele menino que passa aqui. O primeiro vídeo, ele foi exibido lá no primeiro intervalo do Luciano Huck, que são os dois primeiros participantes, que são Felipe, da Bonsantara, né. Sempre assim, o primeiro é Pipoca e o outro é aquele negócio de Camarote, que chama, tá. Então, vamos ver, vamos ver. O BBB 20, um é Pipoca e o outro é Camarote. Meu nome é Felipe Antoniazzi Pliort, sou arquiteto e urbanista. Eu sou meio doido. E minha mãe fala, Felipe, ou você sai na primeira semana ou você tem chance de ganhar. Em casa eu sou mimado. Eu não gosto que fale, Felipe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não chegar no final pra ser segundo. Se eu entrar no Big Brother, é pra ganhar. Eu sou o Alexandre da Silva Santana, mais conhecido como Babu Santana. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no Vitigal, e sou ator. Eu já fiz mais ou menos uns 40 filmes. O Timaya, realmente, ele foi mágico, assim. A possibilidade de ganhar um milhão e meio é a mais encantadora de todas. Tá na hora de um preto favelado ganhar esse BBB. Terça, depois de Amor de Mãe. O cara que combina a vota, na minha opinião, é o cara que tem medo de sair. Essa coisa lúdica, a projeção e um milhão e meio. Acho que essa joga tudo isso dentro do copo e dá pra mim. É, esses são Felipe e Babu Santana, os participantes deste Bigs Bodies, que é uma... Quem falava isso, cara? Era a Tata Werneck, ela adorava falar isso, Bigs Bodies. É o seguinte, eu tô aqui, eu não tô achando o negócio que eu ia botar pra ficar tocando aqui. Enfim, Felipe, vamos começar falando dele, enquanto eu aperto os botões aqui. Felipe tem 27 anos, ele é arquiteto, conforme a gente viu aí no VT, adoro falar, falar no VT, acho chique. Tem 27 anos e aí a gente foi cavucando, né, conforme as pessoas foram sendo divulgadas, a gente foi cavucando, cavucando pra saber quem era quem. E aí a gente vai descobrindo coisas que a gente não quer descobrir, ou infelizmente a gente descobre, porque não tem opção. Então, é, bem simples, Felipe é Minion, o que que é Minion? É, a gente sabe muito bem o que que é o Minion, ele é coisa do Bolsonaro, né, Felipe é Minion. Felipe é um burguês safado do caralho, ele, arquiteto, né, e aí a gente vai, ué, por quê, por quê, por quê? Ele, ele tem, ele é sócio de uma pizzaria, deixa eu ver aqui, ele é sócio de uma pizzaria, sempre foi sustentado pelos pais, tá aqui passando imagem, agora tem um porreio de gentileza? Agora tem, deixa eu ver, que eu não enxergo nada. Aqui, aê, achei! É, sustentado pelos pais, filho de corretora de seguros, ou seja, tem um negócio ali que esse pessoal de corretagem, dessas coisas assim, é cheio de dinheiro, é, tem, rolou um bafafazinho de que ele poderia ter sido acusado de assédio, parece que teve uma pessoa, a gente não tem como saber, né, ninguém vai falar a verdade pra gente. Mas papos de que ele foi proibido de frequentar as festas da faculdade, não sei o que, porque é acusado de assédio e tal, né, parece que ele dava em cima de tudo quanto é a menina bêbada, o que mais que nós temos aqui nos crianças? Ah, não é o ver, né, vamos lá, resumindo o Nicolas, tem cara de nada, tem pra ver padrão, mas é feio, mas esse menino é feio, pelo amor de Deus, é, e pelo que ele falou, 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 e não tem cara de que vai agregar, muita coisa não, tem um trecho do Jejô que fala assim, filho de um corredor de seguros, uma dona de casa, hoje ele é sócio de uma construtora e de uma pizzaria, mas ainda mora com os pais, aí falou, eu já me mantenho, pago minhas contas e festas, meus pais já pagaram a minha faculdade, agora eles têm mais que viajar, ai, tadinho, pagaram a faculdade dele, ô meu Deus, agora, né, ô, nossa, ô meu Deus do céu, enfim, vocês vão lá, para o burguês safado, menino, segui a Bolsonaro, no Instagram, no nariz, eu posso morrer, é, segui a Bolsonaro no Instagram, quando a gente achou o Instagram dele, acho vírgula, né, Globo botou as páginas pra gente, e, aí, quando a gente começou a falar isso, disseram o Bolsonaro, na hora, então, né, tentaram fingir, e o pessoal já pegou um ranço coletivo, porque já não vai agregar muita coisa, enfim, né, é isso, do outro lado, temos o de Babu Santana, é um ator, 40 anos, ele fez o Tim Maia, aquele cara, né, fez a parada do Tim Maia, filme, se eu não estou, estou bem lembrado, muito lembrado, o pessoal gostou muito dele estar no Big Brother, tipo, ai, nossa, que legal e tal, achei bem maneiro também, é, é, tem três filhos, considera que teve uma carreira de altos e baixos, né, pelas mudanças, ele não é um ator de grande destaque, então, sofre disso, faz parte, é, e entrou no programa, como ele falou, esse dinheiro, é, ia ser muito legal, ele no vídeo, ele falou, e ele falou que ele quer muito esse dinheiro, porque vai fazer uma diferença bem grande na vida dele, então, né, um famoso com um princípio, assim, de, de, como é que a gente chama, tipo, personagem normal, querendo fazer pelo fazer, né, por participar e fazer parte da bagunça do negócio, resumo dos dois, acho, deixa eu falar a minha opinião, não esqueço que eu estou aqui para admitir a opinião, Felipe, para mim, vai pegar em porra nenhuma, mas vai demorar a sair um pouco, tipo, terceira ou quarta semana, vou adotar isso, Babu, é, acho que ele tem uma força legal, por que que eu não vou falar do camarote como personagens normais? Porque eu não sei, eu não tenho como saber se eles, se a dinâmica deles vai ser a mesma, porque parece que vai ter um muro dividindo, eu não sei se eles vão estar misturados na casa e vão jogar o jogo da mesma forma, né, é bem complicado isso, então, vai demorar a saber como é que vai ser isso aí, não posso dizer, tipo, ah, ele vai fazer, não sei como é que vai ser o jogo, vai ser totalmente diferente pelo que disseram, pelo que parece que é, etc, etc, né, então, é mal complicado essa história. Enfim, vamos para os próximos dois, que isso aí já rendeu o suficiente, a gente vai ver agora Fly Slane, sim, esse é o nome, e a famosa Bianca Andrade, também conhecida, Andrade, ótimo, também conhecida como Boca Rosa, bota aí para a gente ver. No BBB20, de um lado, é pipoca, o outro, é camarote. Meu nome é Fly Slane, tenho 25 anos, sou de uma cidade chamada Nova Floresta, lá no interior da Paraíba, e sou cantora de uma dupla sertaneja feminina. Tudo, sou um pouquinho exagerada, e de cara, muita gente não gosta, não. E vocês precisam de uma pessoa com personalidade forte, que é gente como a gente, para quem está assistindo. Meu nome é Bianca Andrade, tenho 25 anos, moro em São Paulo, mas nasci no Rio de Janeiro, na comunidade da Maré. O Boca Rosa veio na época do colégio, eu tinha 16 anos, foi quando eu comecei com o blog, e hoje eu tenho um Instagram com 8 milhões de seguidores. Tem um peso muito grande o fato de ir para o Big Brother, e saber que eu fui convidada, eu me senti muito lisonjada, eu me posiciono muito. Tudo que dá para eu falar a minha opinião, eu me metendo. Terça, depois de amor de mãe. Se vocês quiserem, eu vou ser babado, confusão e gritaria dentro desse Big Brother. Mil e meio, gente, é um peso de mil e meio. Um milionário não. Essas foram Flys Lines, as Highs Lines, e Pink Mouth, o Diva Depressão adora chamar ela de Pink Mouth, porque é Boca Rosa, Pink Mouth, enfim, né, inglês básico. Vamos lá, Flys Lines, ela tem 25 anos, é cantora de uma dupla sertaneja, ela falou, né, Alô, Simone Simaria, nariz coçando horrores. Cantora de uma dupla chamada Lani Mara, ela é a Lani, Flys Lines, né, de lá do Nordeste, se considerou exagerada, diz que tem personalidade forte e é gente como a gente. Promete treta, tem um filho de dois anos e tem muito seguidor na internet. Quando eu ia ver, ela ia virar 100 mil, então ela já está com mais de 100 mil aí, e ela é toda blogueirinha, toda gostosa, todo tal, ela tem um perfil legal. Ela disse que a partir de agora acha que a vida dela mudou, acredito que sim. E tem cara de gente simples, mas ao mesmo tempo de que está prometendo muito, e talvez, na hora que o Tiago Leifert tiver que dar um aperto, uma parada assim, ou que aconteceu uma treta, ela se posicione, de repente, assim, tem uma cara de que, de repente, pode render. O que eu acho? Essa história de falar que pode prometer uma treta, de que, ai, que faz o que acontece, na hora, isso é uma merda. Então, não faz nada, e aí a gente fica só na expectativa, achando que vai rolar e nada rola, uma pena. Vamos ver, né? O Pinker Malfe, Dona Boca Rosa, Bianca Andrade, empresário, blogueiro, maquiagem, ela alabora o Diego do Melinho, conhece o Diego do Melinho, daquela banda Melinho, por exemplo. Ela tem, o pessoal reclamou bastante dela quando apareceu, de aquela história do Big Brother, porque ela já se envolveu em muita polêmica, tem uma história de que ela adora falar, ah, como é como os Dizinhos da Terra, não sei o que, e aí ela sempre fala isso, e aí fez uma dieta, uma época, eu disse que fez uma dieta, pelo que eu sei que também não acompanha, porque eu não tenho paciência pra blogueira. Diz que fez uma dieta na época, e aí depois revelou, foi descoberto que ela, na verdade, tinha feito uma lipa, ou seja, toda uma divulgação, falando que ela foi emagrecer, e na verdade ela emagreceu, né, essas coisinhas, então é uma complicada essa história. Parece que já tratou com muita gente do ramo também, dessa galerinha de blogueira, e tem uma história de que um dia ela foi contratada pra maquiar uma noiva, e que ela não foi pra esse casamento maquiar essa noiva, porque ela preferiu ir num evento. Tem essa história aí bem polêmica, de que, né, enfim, bem complicado, então o pessoal arretamou bem bastante que ela iria entrar no Big Brother, então, uma torcida bem negativa, ela é uma das mais famosas do elenco de famosos, mas assim, né, pessoal, não foi muito, assim, muito, é uma palavra muito forte de ter ido com a cara dela. Pra você se acostumar, deixa eu falar um negócio aqui rápido, pra você se acostumar, quando eu não estiver olhando pra tela, eu tô apertando o botão, né, que eu tenho que estar dando a coordenada aqui na bagunça. Então, o pessoal não foi muito com essa história de Boca Rosa, o pessoal que não conhece muito, soube das histórias e não gostou, o pessoal que conhece já não gosta por natureza, então, assim, vida complicada pra quem é dona Boca Rosa. Acho que ela pode agregar, acho pouco, né, acho que ela sai, assim, se ela entrasse no modo normal de jogo, como a gente não sabe se vai rolar, mas se fosse no modo normal, acho que ela acabaria saindo, não ia ter muita relevância, né, ia jogar uma coisa ou outra. Gente que sairia também, tipo, segunda, terceira semana, não sairia de cara, mas ficaria. Ou, vou botar cinco semanas, assim, ela sairia na quinta. São muitas semanas, saíam doze semanas, coisa assim, eliminação dupla, é um caralho até a capação de oito pessoas, então é bem imprevisível. Quarta, quinta, eliminação, acho que ela sairia. Bem, vamos falar agora da outra dupla, que é a Gisele e Gabi Martins. Vamos ver quem são agora, aqui no VT. No BBB 20, de um lado, é pipoca, do outro, é camarote. Gisele Bicalha Abreu, 28 anos, e advogada criminalista. Nem te conheço, mas se eu vejo alguém fazendo uma coisa com você, eu falo, poxa, o que você está fazendo isso com ele? Eu não sou advogada 24 horas. E a Gisele Bicalha, ela anda de bicicleta, ela vai para a academia, ela beija na boca, ela sai, amo tomar minha cerveja. Uma coisa que eu amo também é dinheiro, tá, gente? Mas o meu, lá, são três meses para eu conseguir um milhão e meio. Eu vou jogar? Meu nome é Gabi Martins, tenho 23 anos, mineirinha, uai. Eu sou cantora, eu canto desde os seis anos de idade, pela influência do meu pai, que sempre foi a minha inspiração de vida. Comecei a postar vídeos na internet, e aí vários cantores começaram a repostar. Eu sempre quis participar de um programa desses. Eu assisti com minha mãe, vai ser algo que vai mudar a minha vida completamente. Terça depois de amor de mãe. Vou beijar na boca, vou dançar até o chão. Acredito que o Brasil vai gostar de mim. Partiu, Big Brother Brasil. Essa história de dizer que o Brasil vai gostar de mim é muito complicada, a dona Gabi Martins, é bem complicada. Bom, o que a gente tem aqui? Então, ela é Gisele, 28 anos, advogada criminalista. Pelo que ela falou, tem aquele espírito de advogada 24 horas, ainda que ela não seja uma advogada 24 horas, ou seja, vai se incomodar com quem perturbar os outros. Depois eu vou voltar nela, porque tem umas paradas que eu posso falar, mais sobre ela, mas só quando eu vou falar o resto do elenco. Mas tem esse espírito, assim, mas ela parece bem extrovertida. Estou extrovertida. Parece que tem... Pela rede social dela, pelo Instagram, parece bem legal ser uma pessoa mais extrovertida, mas que vai entrar lá para a parada mesmo. Não acusa que essa história de ser advogada, enfim, não sabe como é que é. E, apaguei alguma coisa, o que mais que eu posso falar dela? Então, promete aproveitar a casa, ela é conhecida como Gigi Furacão, quem poderia dizer, né? E ela diz batalhar contra o machismo diariamente, porque ela tem essa carinha de princesinha e tal, e esse ambiente dela, ela é advogada criminalista, então é um ambiente muito machista e tal, bem, bem assim, essa coisa, bem complicado, né? Essa área dela, e ela diz de lutar muito contra isso, para poder se manter e tal, é uma... É interessante o jeito que ela falou. Diz lá no G-Show que ela é feminista por experiência e convicção. Você que porra significaria isso? Eu nunca me avisou que é feminista por experiência e convicção, né? Enfim, acho que eu nunca tinha visto uma coisa. Tem, tipo, 25 mil seguidores no Instagram. Então, eu tenho uma naipe, assim, bem jogadora. Eu acho que ela pode... Acho que ela tem um potencial aí, por causa de outros jogadores. Eu apaguei o negócio. Não. Tem um potencial aí, também, em relação a outros jogadores, né? De confrontar com alguns que eu vou falar, mas aí pra frente. E vamos ver. Dona Gabi Martins, é uma cantora, quase quebrei a verdade. Tem 23 anos, 1 milhão de seguidores nas redes sociais, vídeos com mais de 30 mil visualizações na internet. Ou são 300, não sei. Ela é famosa. Alguns cantores, Gustavo Lima, Lucas Lucas, já repostaram o cover dela. Ela tem até feat com o Nego do Borel. Grande merda. Ninguém na timeline, lá na internet, ninguém conhecia a Gabi. Eu tô quase chamando ela de Gabi Meli. Ninguém conhecia essa garota. Ninguém. Mas, vê uns ou outros, ah, já vê ela na internet, ah, não sei o que. Balela. E ela disse, também, que promete deixar rolar, se conhecer alguém legal e tal. Né? Então, não tem nem muito comentário. Apareceu, sei isso aí mesmo, e é isso aí mesmo, e a gente que lute pra lidar com ela. O que eu acho que ela pode agregar? Acho que nada demais. Mas, tem que ter umas personagens, assim, bonitinhas, não sei o que, né? Fazer o que? A gente vai ter que lidar com isso, e a gente que lute. Acho que a Gisele tem mais um negócio, assim, acima do que é ela, e, sei lá, vamos ver no que vai dar, né? E essas duas aí. Vamos falar agora de Guilherme Tajmo, Pyong Lee, aquele da Epidose, ele tá no Big Brother. Vamos ver o VT dos dois aqui. Bebê 20 é pipoca e camarote. Se você pudesse... Meu nome é Guilherme Napolitano, eu tenho 28 anos, sou modelo, trabalho também com evento, eu adoro festa, eu sei me divertir. O que eu mais tenho em mim é a sinceridade. Eu falo a verdade, dou o que doer. Quando alguém me decepciona, eu não consigo engolir. Eu sei que eu posso perder minha razão. Eu sou Pyong Lee, tenho 27 anos, nasci no Brasil, em São Paulo. Eu tenho um canal de vídeos na internet, que aborda entretenimento, mágica, principalmente hipnose. Atualmente, o canal tem mais de 6 milhões de inscritos. Eu acompanhei algumas edições do Big Brother, e mandei a inscrição em 2013. É óbvio que eu quero ganhar o prêmio. Eu não sei se eu amo ganhar ou odeio perder. Terça depois de amor de mãe. Minha vontade de querer estar lá, de querer estar com todo mundo, de me divertir, de não ser uma pessoa parada, que não faz nada. Estou levemente surtando, bem controlado com auto-hipnose. Ei, nós! Pifô? Ué, porra! Vamos lá! Ai, gente, que susto! Pyong Lee, eu vou falar pra você, eu fiquei assustadíssimo, eu jamais esperaria que esse menino fosse entrar no Big Brother, ainda que ele fale, que ele já tem acompanhado, tem uma... tem uma... mandado a inscrição pra isso. e tem um fato... não, vamos falar sobre o problema daqui a pouco, vamos falar em ordem. Guilherme, tem 28 anos, é um modelo. Rezão da ópera, Cota, é, tem um branco. Boteiro, brilhinho, porra do dia, tatuado, não sei o que, sempre tem um modelo, tem que ter essa história. É outro burguês safado, igual o Felipe, porque cresceu na capital, tem escrito isso no jejum dele, cresci na capital, tive as melhores oportunidades. também diz que ele sempre morou com os pais e com o irmão em um amplo apartamento, ou seja, aquela coisa normal da pessoa que vai falar no jogo, a gente não tem muito como saber o caráter da pessoa além disso, porque é só vendo mesmo na hora, pra saber se a pessoa consegue agregar algo além de somente ser bonito, branco e hétero, que nem tão bonito assim, mas a gente, né, fazer o quê? Nada mais a dizer sobre ele. Pyong Lee, do hipnólogo, famosíssimo do YouTube, tem 27 anos, mais de 6 milhões inscritos no canal, e 2.300 mil, 2 milhões e 300 mil, falei merda, bilhões de seguidores no Instagram, o YouTube é de hipnose, ele é muito conhecido, ninguém esperaria que ele estaria no programa, ninguém, todo mundo se chocou assim na internet, principalmente porque a esposa dele tá grávida, de 8 meses, tipo, nasce mês que vem, e ele vai entrar no programa, e sabe lá, Deus, como é que vai rolar isso aí. Provavelmente o filho dele vai nascer, e ele vai estar dentro do programa, não sei, a gente chocou mais ainda, porque, tipo, ele largou a cala, largou a esposa, pra poder ir pro Big Brother, né, então, é, né, que loucura, vou te falar, o Pyong, ninguém emitiu opinião, tipo, ah, será que ele vai ser legal, será que não vai ser, porque o pessoal só falou, tipo, ah, ele vai hipnotizar o Tchacolaj, ficou fazendo piada o tempo todo, né, pelo amor de Deus. Guilherme, eu falei, acho que só vendo mesmo pra saber, de repente, tem uma característica mais legal, vendo ser branco, alguma coisa, Pyong é Pyong, de repente, ele pode ser um jogador, ele é muito inteligente, tal, então, acho que isso pode fazer uma diferença, que a gente talvez não espere no jogo, né, volto a dizer, não tem como a gente saber se, ele vai ser um bom jogador ou não, se ele, também vai ficar, vai fazer parte da mesma dinâmica do jogo ou não, porque, é diferente, mas, vamos ter que ver. Vamos a fazer agora mais dois, Adson, de 38 anos, e Lucas Chumbo, que é surfista, de 24 anos, e a gente vai ver que é a impressão aqui agora. No BBB20, de um lado, é pipoca, do outro, é camarote. Adson da Silva Neri, sou eu, jogador de futebol, venho de Belém do Pará, sou bem camaleão, se tá preto, fica preto, se tá verde, fica verde, se tá marrom, fica marrom, e eu sempre fui um cara que sempre me destaquei, e aí todo mundo dizia, pô, vai pra Globo, Globo tá te perdendo, solteiro sim, sozinho nunca, tem a química, rolou a pele, quando eu quero uma coisa, eu me jogo, entrar em alguma coisa pra ganhar. Meu nome é Lucas Chumbo, sou de Saquarema, Rio de Janeiro, e sou surf de onda gigante. Eu comecei a surfar os três, e hoje em dia, graças a Deus, tô há quatro anos fazendo parte da elite mundial, do surf de onda gigante, imagino o Big Brother, vivendo aqueles desafios todos que tem na casa, e sendo um competidor. É o que eu falo, o respeito é a base de tudo. Acho que eu ia dar uma surtada. Terça depois de amor de mãe. Tô querendo o mesmo que vocês estão querendo, mas é, chora a mãe de vocês, ou não chora a minha. Competição comigo mesmo. Tô aí pra ganhar. Se quiser mais, não pode. É, esses são a Adson e o Lucas Chumbo, eu já quase decorei o nome de todo mundo, tô me sentindo extremamente chique e comentarista de rede de piqueiros de pragas de televisões. Vamos lá, a Adson, tá aí 38 anos, ele é muito hétero, muito hétero, puta que pariu, que homem é hétero. Ele é jogador de futebol, mas ele não, ele jogou no Corinthians, pelo que eu entendi, mas ele é do time pipoca. Então, né, não é famoso. Tem dois filhos, é solteiro, mas tá aí na pista pra negócios, solteiro sem sozinho nunca, de acordo com ele, se considera extremamente carismático, perseverante. O derango, é todo bombado e tal, acredita que ele pode ser mocinho e vilão ao mesmo tempo, vai defender das pessoas da casa. e é isso. Ele tem um pouquinho, tem um pouco mais de coisa do que os outros participantes, mas assim, não é grande merda. Acho que ele é extremamente hétero, ele tem uma fama de mulherão, como tá dizendo aqui, acho que isso é um prejuízo pro jogo, sempre tem uma coisa assim, de machismo, né, dessas histórias, e fazer o que? A gente tem que lidar com isso. Fora ele, a gente tem, tem mais nada pra dizer sobre Adson, tá? Lucas Chumbo, surfista de 24 anos, a Globo esperava a Medina, conseguiu o Lucas Chumbo. Não tem muito o que dizer sobre ele também, né, aquela coisa de que é surfista, trilhou essa carreira aí, papai, mamãe e tal. Diz que quer um romance na casa, já namorou quatro vezes, e não tem mais nada pra dizer mesmo, é só isso, e não tem muito mais o que dizer sobre isso. Ele é um surfista, a gente espera que ele tome o primeiro banho na casa, essas coisas assim, tem muito o que dizer. Acho que o Adson tem aquele perfil tipo Marcelo Dourado, não é um ser grande de merda, mas tem cara de ser jogador, de que vai arrumar uma briga, acho prejuízo daquela coisa, de machismo e tal, de ser mulher, mas é um perfil desse tipo de gente, não tem o que dizer. O Lucas Chumbo, é o Lucas Chumbo, acho que ele vai rodar rapidinho, porque ele é meio noiado, não tem nada a ver com nada. Tem nem muito o que dizer. Vamos ver, né, o que que rende aí. Acho que o Adson vai dar uma rendida, pode rolar uma treta, vamos ver os próximos dois. Tem Lucas e Pazmi, Pazmi, Madu Gavassi. Vamos ver aqui. Eu não sei acreditar, mas vamos lá. No BBB 20, tem pipoca e camarote. Meu nome é Lucas Becker Galina, sou natural de Florianópolis, trabalho com fisioterapia estética, eu adoro competição, e essa é uma casa 24 horas jogando, então acho que a casa é feita pra mim. Se meu time põe um monte de preguiçoso, eu vou fazer eles todos virarem competitivos também. Vou sair pegando todo mundo, não vou pegar ninguém porque eu tô namorando, não sei. Acho que vale tudo pra ganhar o prêmio. Meu nome é Manu Gavassi, eu não sei o que eu faço da vida. Se precisar definir rápido, eu diria cantora. Por que eu topei? Porque acho que é a maior loucura que vou cometer em toda a minha existência. E eu já quero o pacote completo, eu quero levar bronca que eu esqueci de colocar microfone, eu quero falar que estou voltando pra uma questão de afinidade, eu quero o pacotão. Terça depois de Amor de Mãe. Essa casa foi feita pra eu entrar lá e ganhar. Quero aproveitar isso até o final. E claro que se eu ganhar um milhão e meio, é da hora. É, temos Lucas e Manu Gavassi, portanto, eu jamais, eu acho que, não, eu esperaria um pouco menos, porque o programa é a cara dela. Mas Manu Gavassi no Big Brother, realmente. Vamos por parte. Temos dois Lucas na casa, um Lucas é pipoca e o outro Lucas é camarote, que é o Lucas que a gente acabou de falar. O Lucas é pipoca que a gente está vendo aí. Fiz o terapeuta, jogava pasquete nos Estados Unidos, namora, oito anos, aí na matéria dele do G-Show, ele fala, tipo, não, não namoraria na casa porque eu namoro, né? Aí no VT ele já fala, já pegaria todo mundo na casa? Não sei, namoro, não sei o que. Já viu, né? Já sabe no que vai dar. Vamos ter um, aquele menino lá, que, como é que era, eu acho que era o Lucas também o nome dele, né? Que era, que namorava, que era a noiva, a história do noivo, o noivo de Salvaté. Ele é considerado o maior bonitão, né? Fala, ele falou uma parte, um trecho da entrevista do G-Show, que onde ele está, ele chama muita atenção, só que ele é bom e feio. Ele é muito estranho. O jeito que ele fala, a cara dele é estranho, ele é branco de olho azul do sul, só. Ele diz que funciona só depois do meio-dia, né? Que ele não é muito de manhã, mas adora a competição e diz aí no final que a casa foi feita para ele. Talvez ele é a Greg? Sim. Tem uma cara de que pode jogar. Só não fala que ele é... Que isso aqui, Jesus Cristo? Só não fala que ele é bonito, né? Pelo amor de Deus. Escaralharam minha luz aqui me ligando. Ô, meu Deus do céu. Ô, uma hora dessa? Peraí, gente. Que mais que a gente tem? Aí, depois dele, vem Manu Garvasse. Cantor, atriz, a música do Tô Bem, Tô Zen, o trecho da faculdade do neném foi ela, cantor, aquele comercial clássico. Diz que topou entrar no Big Brother, que é a loucura, a maior loucura que ela vai fazer na vida. Que é o pacotão completo do BBB, como ela disse aí também na matéria. Diz também que está preparada para a exposição da casa, que é bastante exposição, que as quatro horas sendo vigiada, e que não quer namorar no Big Brother. Vou avalar para a experiência pessoal, porque o meu digníssimo marido é muito fã dela e eu também já estive com ela em alguns momentos. Esse programa é cara da loucura. Entrar lá e viver isso aí que ela falou, essa bagunça é a cara dela. Tipo, isso é total ela. Ela vai ficar pinto no lixo lá. Ninguém esperaria que ela fosse aceitar, mas puta, está nova, 27 anos, já vê se faz uma carreira dentro da casa, ganha o programa. Sei lá, é a cara dela esse negócio. acho que vai ser uma participante divertida. Ela pode jogar, ela pode ser inteligente, ela pode brincar, acho que ela pode agregar em tudo aí pelo que a gente já conhece dela. Se a de novo, que é do jogo, foi igual, nunca saberemos. Né? E eu achei maneiro ela entrar, achei bem interessante. Vamos ver no que pode render Dona Mamuela Gavassi, cantoríssima da música do Enem no Big Brother, não é só Jesus. Essa, acho que eu... Ela, Pyong e a Boca Rosa são os mais famosos. agora o resto nem todo mundo conhece, enfim, vai entender essa história. Bom, temos agora mais quatro, cinco, seis, tem mais seis duplas pra gente ver. Seis duplas não, seis pessoas, três duplas. Vamos ver agora Marcela e Mari Gonzalez. Vou não comentar. No BBB20, um é pipoca e o outro é camarote. Meu nome é Marcela McGoan, eu tenho 31 anos, eu sou médica, ginecologista, obstetra, trabalho em um coletivo de parto humanizado em São Paulo. Sou muito regida pelo prazer e pelo tesão de ver as coisas. Eu tenho uma leve preguiça dos héteros, muito topzera, não sei o quê. Homem machão, uma dica de engolir. Meu nome é Mariana Gonzalez, hoje eu moro em São Paulo e trabalho como digital influencer. Na minha rede social, no meu Instagram, tem mais de 3 milhões de seguidores. Mostro a vida fitness e mostro a vida comer uma salada, beber um álcool, comer uma lasanha, comer um legume. Eu sempre assisti o Big Brother, mas eu nunca imaginei que eu poderia estar no Big Brother. E eu quero que as pessoas me conheçam como eu realmente sou. Terça, depois de amor de mãe. Eu vou lá para protagonizar. O principal motivo, ganhar um milhão de milhão. Marcela e Mari Gonzalez, portanto, vamos lá, né? Por favor. Vou falar da Marcela depois que eu comento o resto. Marcela está aí, 31 anos, médica paulista, odeia heterotopzera e heterotopzera. Subiu 50 pontos no meu conceito por causa disso. É impulsiva, se diz impulsiva, já foi casada, é bissexual, faz parte do meu coletivo de parque humanizado, defende sexualidade feminina e saúde LGBT, TQI, B, C, D, F, G, S, G, e diz que vai lá para o jogo para protagonizar. Marcela, ela, pelo sindicato, ela tinha um pacotão de ser a princesinha e burguesa safada, aquela loura, o dono de medicina, mas ela é uma puta pessoa que parece a maneira a história dela ali, certamente burguesa, mas ela parece que sabe lidar com isso e é interessante. Essa historinha dela já ganha muitos pontos do conceito de muita gente, incluindo o meu, por defender a sexualidade feminina, saúde feminina, saúde LGBT, e por aí vai, é bissexual, já não gosto dessa história desses homens, então, isso ajuda bastante. Ela bate de frente justamente com os outros personagens da casa que estão aqui, Felipe, o Guilherme, o Addison e o Lucas, porque os quatro são dessa mesma característica que ela não gosta, ou seja, estrategicamente escolhido para ter briga na casa do Arei, parabéns, Rede Globo. Marcconzade, tem 25 anos, ela é famosa, só para avisar que às vezes a gente não está sabendo. De tal influencer, Musa Fitness na Mora e mora junto com o Jonas do EVB12, sabe o Jonas, conhece o Jonas? É aquele Jonas daquela coisa lá dos Xvideos, é ele mesmo. Mostra a vida dela nas redes sociais, ela quer que as pessoas conheçam ela como ela é e o principal objetivo dela, olha que bom, é ganhar o prêmio, que bom. Como o pessoal está falando muito de ganhar um milhão e meio, eu acredito que a dinâmica seja pelo menos parecida com o do Tim, ou seja, que não tenha separação. Só seria interessante, na verdade, ver se o povo todo tem entrado no Big Brother e tem aceitado isso para ser igual, não seria legal ser diferente dos outros personagens. Pabela Casa, mesmo paredão, mesma coisa. Só que o Boninho estava querendo otimizar provas, soberania do líder e tal. Agora, se é diferente só porque é famoso, acho que não seria interessante, mas não. a Mari Gonzalez ela é ex-Paniquete. Eu praticamente não lembro dela como paniquete, mas ela é ex-Paniquete entre todas essas coisas. Ninguém conhecia muito a Mari Gonzalez, na verdade, eu não vi ninguém falar, tipo, nossa, conheço a Mari Gonzalez além dela ser paniquete, eu nem isso. Olhei e falei, nossa, está no time errado. igual, eu falei a mesma coisa da Gabi Martins. Eu falei, gente, trocaram a Flyline com a Gabi Martins, botaram o time errado, está ao contrário. Enfim, a Marcela tem cara de que pode fazer um jogo muito bom, confrontar justamente essas pessoas que ela não gosta e a Mari Gonzalez, meu filho, não tem como eu dar uma opinião porque ela não falou nada de mais nem nada de menos no VT e também não conhece, não tem como saber. eu sei que a gente não conhece ninguém que vai entrar na casa, mas é foda, é foda. De repente, ela pode ser alguma coisa, já que ela objetiva tanto, ganhar o prêmio, mas vai depender, vai depender, vai depender. Enfim, vamos ver os penúltimos participantes, Thelma e Petrix Barbosa. No BBB20, de um lado, é pipoca, do outro, é camarote. Meu nome é Thelma, eu tenho 35 anos, sou médica e sou passista de uma escola de samba por hobby. Eu venho de família humilde, eu não tinha condições de pagar a faculdade, então eu tinha que dar um jeito de passar no vestibular de medicina. Eu me sinto empoderada por isso, eu quero pausar e fazer um investimento de risco, por que não? Big Brother vai ser o meu investimento. Sou Petrix Barbosa, sou atleta de ginástica artística há 20 anos, eu sou 10 vezes campeão brasileiro de ginástica, sempre assisti o programa e nunca me imaginei lá dentro. Acho que a gente pode resolver qualquer coisa sem gritar. E se você grita, eu também sem gritar. Não é 8,80, eu sou 8,000. Terça depois de amor de mãe. Eu vou assim, de um lado e do outro, captando, eu tenho um radar para tentar chegar lá no meu objetivo. Eu grito, eu comemoro, eu dou força. Temos, então, Petrix Barbosa e Thelma. Thelma e Petrix são os participantes dos últimos dois participantes, pelos últimos dois participantes, na verdade. Thelma, pacotão completo de mulherão da porra, tem uma história do caralho, de luta, de que se virou para conseguir o que queria. Ela nunca teve dinheiro para pagar a faculdade diferente de muitos outros participantes, igual o seu Felipe, que eu já não gosto nem tão caralho. É Felipe como, inclusive, deixa eu ver. Felipe normal, que escreve Felipe. nem lembrava nada. Porque, porra, depois de Flysland, ele é foda. Ela é passeio na Mocidade Alegre, ela estudou três anos para poder passar nesse vestibular e quando ela mais desistiu de passar, desistiu de passar para o vestibular de medicina, ela conseguiu uma bolsa de 100% e é, né, estudou outra, estudou e tem moral. Passou muito perreço para poder mudar de cidade, morou em república, república não, pensão, só tinha 300 reais de dinheiro e se fudia pra caralho e tem uma história uma maneira. Hoje está aí médica anestesiologista, eu jurei que eu ia saber falar isso uma hora. Médica anestesiologista. É de anestesia, anestesiologista. Tá, saiu. Passou. Passou do Mocidade Alegre, tem uma história maneira, se sente aí empoderada, vai contra justamente vários personagens dessa casa. Por quê? Felipe é arquiteto porque é safado. Guilherme também nunca teve problema com nada disso, então, confronta na hora de não bater o santo com esses dois. Acho que, porra, vai ser maneiro. E é isso, na verdade. Acho que vai agregar bastante, tem uma luta maneira. Infelizmente, é um dos poucos negros da casa, na verdade, só tem ela e o Babu Santana, só tem eles dois. Enfim, né? Só Jesus. Falando dele aí que acabou de passar, Petrix Babosa, há 27 anos, ele é ginasta artístico, eu só não sei, ginasta artístico, desculpa, campeão pan-americano, pan, que teve lá, a gente quer entrar na casa para se divertir, não pretende ter romance na casa porque já namora uma menina da Alemanha há alguns anos e quer levar versatilidade para casa. Cadê? Eu me perdi. Achei. Quer levar versatilidade para casa. Parece uma pessoa gente boa, mas parece ser daqueles que quando pisa no calo dele nem fudendo mesmo, nem fudendo. Então, talvez ele prometa bastante, Telma promete muito daquelas que o pessoal vai se bater bastante com o pessoal, não necessariamente de ser briguenta, mas o conflito está pronto, são pessoas que já estão prontas para isso aqui. Então, yes. É isso, agora vamos para a última dupla que a gente precisa ir para a última dupla porque tem alguns assuntos ainda que eu preciso acabar esse vídeo, que são exatamente. Eu estou aqui apertando o botão para tentar fazer o negócio. Quem são Vitor Hugo e a influenciadora Rafa Kalimann. Vamos ver. No BBB 20, um é pipoca e o outro é camarote. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 25 anos, eu sou cientista e psicólogo. É por isso que eu estou no Big Brother porque eu quero continuar essa vida acadêmica. Pretendo fazer doutorado fora do país. Eu não sou movido a álcool, eu sou movido a gasolina, mas a gasolina é interna. Às vezes, por exemplo, na situação de estresse, a gente acaba explodindo. E não é todo dia que a gente está bom, né? Pessoas que se posicionam no jogo sempre conseguem chegar mais longe. Eu sou Rafa Kalimann, tenho 26 anos, sou digital influencer, sempre quis fazer isso. Eu tenho quase 3 milhões de seguidores. Eu posto tudo. O que eu estou usando, o que eu estou comendo, onde eu estou. Eu dou palpite no BBB, por exemplo. Sou fã do programa. Sempre acompanhei, sempre vi tudo, sei de tudo. Quero extravasar muito, quero curtir muito. Não tem como não abraçar essa oportunidade. Terça depois de Amor de Mãe. Se a música está animada, bora ser animada. Se a música está triste, então bora deixar animada também. Eu vou ganhar o prêmio. Estou entrando para ganhar? Será que ganha a dona Rafa Kalimann? Vamos por parte, para finalizar. Vitor Uro, que tem 25 anos, ele é cientista, já fez trabalho voluntário, formado em psicologia e letras, como é estado em saúde pública, é assexual, virgem, não é virgem de síndrome, é virgem que nunca transou, justamente por um ser assexual. E é tudo que os héteros não são. Em relação a casa, ele é tudo que o Felipe nunca fez na vida, e ele tem 25 anos, o Felipe tem 27 anos, nunca fez porra nenhuma, eu sou realmente muito contra o Felipe. Caralho, o menino é estudado para porra, ele já foi para outros países fazer voluntariado. Acabou de ter um artigo, como é que chama? Artigo aprovado, um negócio assim, na universidade lá no Canadá. Menino é foda, menino é uma inteligência ímpar, a história dele é foda, ele estudou para caralho, estudou e tem moral também. Rafa Kalimann, influenciadora, tem 26 anos, 3 milhões de seguidores, quer ir para casa para tirar férias, de celular e rede social, pessoal, acho que influenciadora, inclusive, arredores como eles vão ficar sem celular, mas para a maioria deles, celular é trabalho, para a Rafa Kalimann, celular é trabalho. Então, ela quer mais é ficar sem mesmo, tirar férias e ficar de pôr lá na casa, arrumando outro problema, que é ganhar o melhor e-mail, ela quer ganhar o prêmio, ela vai ganhar o prêmio, já conto com ela. A mãe dela sempre quis que ela traça um Big Brother, já fez inscrição, sabe? Todas as coisas de Big Brother, passa o dia inteiro assistindo o Pay Per View, ou seja, tem aquelas coisas já. Ela é solteira, embaixadora de uma ONG que ajuda na África. Não conhecia Rafa Kalimann, mas parece que ela é mais conhecidinha mesmo, tem um negócio assim, mais influenciadora e tal, de ser uma pessoa que ninguém necessariamente conhece, tipo, ah, todo mundo conhece a Manu Gavassi, porque ela é mais digital, mas a Manu Gavassi é cantora, o cara lá, esqueci o nome dele de novo, Babu Santana, não estou quase chamando ele de Boca Rosa, Babu Santana é ator e tal, Boca Rosa vende a maquiagem, ela é mais aquela coisa da rede social, de influenciar mesmo, e está empenhadíssimo em ganhar, de repente ela ganha, tá? Duvido. Mas, ó, Rafa Kalimann parece agregar bastante aí, acho que é do time de influenciadores, ela que parece ter mais posicionamento de querer fazer essa luta, eu não botei o vídeo, né? Ô idiota, de ir para essa luta, de querer ganhar o prêmio, ir atrás, ser boa jogadora mesmo, né? Tem potencial físico, prova do líder e tal, essas coisas. O Vitor Hugo, ele parece muito inteligente, ele vai contra justamente, assim como a Thelma, assim como a Marcela, mas eu acho que ele está mais do lado da Thelma, do que a da Marcela, eu acho que não tem mais ninguém que seja nesse, nesse, né? É, não tem mais ninguém assim não, acho que só a Gisele que chegaria perto, mas, assim, de inferiorizados, a Thelma, porque tem uma história bem forte e é negra, e o Vitor Hugo, por ser novo, de ter feito tanta coisa, sexual e tal, então, acho que os dois, tem essa visão inferiorizada do público, já mais de mim, porque eu acho incrível, é, tem essa visão inferiorizada e podem fazer bastante, mas, do jeito que o público de reality é, se não tiver mudança é capaz deles, saíram, mas, assim, o público de Globo também é público de Record, então, de repente, a gente consegue alguma coisa legal. Os dois tem muito potencial de ir contra justamente essas outras pessoas, Felipe, né, que é todo, todo o burguês, o Guilherme também é todo burguês, o Adson é todo hétero, o Lucas Chumba é surrofista, o Kai, nessa coisa mesmo. Enfim, vamos agora, para terminar, vamos juntar os times, vamos, vamos falar um pouquinho de todo mundo em bonde, o que eu quero falar sobre eles. É o seguinte, acho que foi um time bem montado, a intenção de botar, agente digital, é interessante, você querer ver, por exemplo, quem conhece, você vê uma Rafa Kalimann, no meio desse, é interessante, eu que conheço o Mano Gavassi, acho que vai ser bem legal de ver ela lá, cada um tem uma tribozinha, que pode agregar bastante para o jogo, né, e fazer ser bem dinâmico, né, você acha, porque o Buenino não procurou só famosos, ele procurou pessoas, que podem agregar bastante no jogo, né, tipo, jogadores de fato, e não somente porque são famosos, cada um com sua personalidade, então assim, o que eu estou vendo aqui, vou subir e descer muito nesse iPad, o Felipe, Felipe, a Gabi Martins, vou falar só dos homens, Felipe, o Guilherme, o Adson, o Lucas Chumbo, e o Lucas Normal, eles vão contra justamente os princípios de Vitor Hugo, Thelma, o Petrix, vou explicar porquê, a Marcela, e a Mano Gavassi, aí eu falei 10, faltam 8, porquê? A Mano Gavassi, a Marcela e tal, esses últimos que eu falei, eles têm posicionamento muito forte, histórias de vida, alguns têm posicionamento forte, aliás, todos têm posicionamento forte, alguns têm histórias de vida bem fortes também, conturbadas, gente muito inteligente, e que vai contra justamente essa coisa, da vida burguesa, de ser bonitinho, de ser heterossexual, de toda essa coisa assim. Então, já tem, acho que 5 contra 5, a Mano Gavassi não parece, mas ele é bem assim, ele é bem posicionado, não gosta muito dessa gente, se estressa, então, acho que bate de frente, bem interessante, se todos ficarem no mesmo ambiente. Pyong Lee, difícil agora, hein? Pyong e a Boca Rosa, não, vou separar de outro jeito, a Boca Rosa e, na verdade não, gente, só a Boca Rosa, acho que a Boca Rosa está dentro, do mesmo negócio, de Lucas Chumbo, e, quem mais? E Mario Gonzalez, acho que esses três, não tem muito aquela coisa, de talvez agregar para o jogo, eles podem muito bem, ser os primeiros três eliminados, se for assim, porque parece que não estão muito dinamizados, também quem é assim, é o Felipe também é assim, na verdade, ele não parece que vai render muito, né? Ah, eu esqueci de falar uma coisa, na verdade não, vou falar outra coisa, Fly Slime, ela tem um outro perfil, de lutadora, de mulher, mas ela está mais inclinada, para um lado, mais blogueiro, mais digital, e menos necessariamente, de história, de lutas, do que, né, você deu para entender, ela está mais inclinada, para um lado, Boca Rosa, e Gabi Martins, do que para um lado, Thelma, o Lucas, inteligente, vou chamar de Lucas inteligente, por aí vai, então, é complicado saber onde eles encaixariam, o Babu Santana, eu acabei que eu não encaixei ele em nada, mas, se for para pensar, ele entra no lado bem jogador, no meu ver, que pode entrar de frente com todo mundo, ele não é necessariamente de um grupo, que se juntaria contra, essas pessoas, Felipe e tal, na verdade, eu acho até que ele, faria um pouquinho de amizade, mas ele, bem do perfil, que é contra tudo e contra todos, para conseguir ganhar um jogo, faria amizade, de leve, com umas pessoas, com outras, mas, não necessariamente se uniria, acho, mas, é o que eu falei, se fosse para juntar todo mundo, acho que a Rafa Calham, a Vitor Hugo, a Petrix, Thelma, e, e, e a Marcela, Manu Gavassi, eu acho que todos eles, conseguiriam fazer uma amizadezinha, e, e, e conversar mais no jogo, e tal, seriam mais, de amizade, de querer dividir a dinâmica do jogo, do que necessariamente, de jogar por conta própria, o Addison, ele entra, ah, isso que eu ia falar, tem essa galera, o, o Babu Santana, acho que se juntaria muito bem com o Addison, em questão de amizade, parece ter um perfil parecido, não necessariamente de história, mas, né, essa coisa de, de futebol, puxa muito para um lado, de, de construção de vida, de luta, gostos parecidos, então, eles podem acabar se identificando, eu acho que falei de todo mundo já, não falei da Gisele, na verdade, a Gisele, por ser advogada, acho que ela acaba indo contra, algumas pessoas, assim, advogada, advogada criminalista, só que ela também, está mais no lado, flysline, de burguês, e, em burguês não, que é forte falar, mas de blogueira, essa coisa mais digital, esse mundo mais assim, né, porque, apesar de ela ser advogada criminalista, ela é muito ligada, em ser assim, jovem, curtir a casa e tal, do que necessariamente, as outras pessoas, então, acho que a flysline, fica no meio termo, de pessoas, o resto, que eu não falei mais de ninguém, Gabi Martins, como eu falei, esse povo assim, não tem como saber, se eles conseguem fazer algo, acho que a Gabi Martins, de novo, Gabi Martins, Lucas Chumbo, e Barry Gonzalez, eles rodam rápido, porque eles parecem, que não tem, nada para agregar, mas precisa ter, se tiver 18 jogadores, o jogo nunca acaba, 18 jogadores fortes, mas pode surpreender, a gente não sabe, e, o Pyong, ele é uma impógnita, justamente, porque ele hipnotiza a gente, então, a gente não tem como saber, se ele vai ser, um cara muito foda, ou se ele vai se amigar, com todo mundo, acho que ele vai ser, mais introspectivo, e isso pode prejudicar, ele na casa, de não ser, fazer tanta amizade, de querer ser mais jogador, mas ainda assim, não ser muito, acho que ele não se encaixa, muito no grupo de ninguém, apesar de todo mundo, provavelmente conhecer ele, ele não necessariamente, vai fazer amizade, com alguém, pelo que a gente conhece dele, mas, não temos como saber, não tem esse cara, de que vai se amigar, com alguém necessariamente, talvez o Petrix, porque o Petrix, tem uma personalidade, de que parece ser, um pouco introspectiva, também, só que o Petrix, ele, pelo que ele falou, de, se você falar alto comigo, eu vou falar alto com você também, mas a gente não precisa falar alto, se chamar ele para a guerra, ele vai entrar na guerra também, e eu acho que o Pyong, não se encaixa em nenhuma dessas coisas, ainda assim, ele pode ser um bom jogador, não temos como saber. E é isso então, temos aí, cinco homens, que vão contra, cinco outras pessoas, de cara, homens, burgueses, homens, que se acham bonitos, machões, hétero demais, enfim, temos o Felipe, que é burguês, o Guilherme, cota hétero modelo, o Adson, é hétero hétero, o Lucas é sulista, fisioterapeuta, riquinho também, e o Lucas de Chumbo, nada com porra nenhuma, surfista, eles vão contra justamente, Thelma, talvez Petrix, Vitor Hugo, a Rafa Kahneman, que tem posicionalidade forte, e a Marcela, eu acho que esses cinco, se confrontariam de cara, não vejo possibilidade, desses cinco primeiros meninos, não se confrontarem, com esses cinco primeiros meninos, e nem deles, cinco, não serem amigos de alguma forma, eu acho que eles vão ter contato sim, dos outros oito que faltam, o Dabu Santana vai ser, jogador individual, individualista, vai fazer amizade mais com os meninos, sim, talvez faça até com o Thelma um pouquinho, mas ele vai ser estranhado, por ser bem jogador, Flay Slane, pode fazer amizade com os dois lados, talvez ela se incline mais para o lado dos meninos, mais modelo do que qualquer coisa, só que ela é mãe e tal, tem uma história, ela pode ser bem jogadora, e contra algumas coisas, mas eu acho que ela não seria, contra necessariamente, todo esse outro lado, acho que ela não tem essa personalidade forte, pode mostrar serviço na hora do aperto, como eu falei, Boca Rosa, puta merda, não tem nem o que falar, sabe lá Deus, o que essa menina vai agregar na vida, talvez, alguma treta ou outra, mas eu acho que não vai muito longe, Gisele, divulgador criminalista, como eu falei, pode estar no lado meio, Flay Slane, pode agregar, pode fazer, mas a gente não sabe necessariamente, se vai amigar ou desamigar, com alguém, acho que, também é uma opinião, que vai se balancear com os dois lados, pode ter coisas contra o lado desses meninos, que eu falei primeiro, mas não necessariamente vai ser contra ninguém, não consigo me bater com essas pessoas, Gabi Martins, pega e joga fora, não consigo ver nada de bom ali, Guilherme, já falei, Pyong, jogador, talvez não vai ser, para mim não vai se inclinar com nenhum dos dois lados, mas vai ser um jogador bom, e vai se prejudicar na casa justamente, por não cair, provavelmente muito em festas e tal, o menino é pai recente, vai nascer o filho dele ainda, então acho que isso vai estar ainda muito na cabeça dele, ainda assim, como ele trabalha com hipnose, ele sabe muito disso, deve ter uma cabeça muito bem controlada, isso pode ajudar bastante ele, já falei, Manu Gavassi está dentro do povo lá, já falei também dela, que ela pode ser jogadora, e é isso, acho que eu já falei de todo mundo, e está bom, assim, considerações finais para acabar o vídeo, que é um time bom, como eu falei, acho que pode render bastante coisa, mesmo os que parecem não render nada, podem render alguma coisa, de alguma forma, acho que ninguém vai ser planta a planta, igual aconteceu na edição passada, inclusive o pessoal do Big Brother, está querendo esquecer mesmo a edição passada, e isso é muito bom, porque foi um horror, e são coisas que a gente analisou, o perfil de G Show, analisou o vídeo, e ficamos pensando, pensando, mas a gente só vai saber mesmo no dia a dia, porque dentro da casa, em confinamento, são outros clientes, parece que o confinamento das pessoas começou, só na sexta, bem em cima da hora, então, são momentos diferentes, são falas diferentes, e a gente, tudo pode se transformar no jogo, mas a gente já sabe como o Big Brother funciona, mas pegando assim, 20 edições de história, que a gente conhece, já desses perfis das pessoas, esse pré-julgamento, geralmente, não está tão errado, e ver o governo que pode estar, acho que vai ser um, acho que vai ser uma edição interessante, boa de ver, então, que venha ao Big Brother, porque a gente está precisando de um programa, assim, bom de ver, legal, enfim, gente, é isso, tá bom, 55 minutos de vídeo, falei bastante, espero ter agregado na sua vida, obrigado a você que assistiu, lembre-se, o consultor BBB que sou eu, vou estar diariamente, provavelmente aqui, no YouTube, e nas outras plataformas digitais, que eu resolvi botar, você pode ver e rever, tem um negócio aqui, jovem, o jovem não sabe onde botou, você pode ver e rever, esse vídeo, todos os vídeos que você quiser, quantas vezes você quiser, no ntvplay.com, vai estar lá também, uma página só do consultor BBB, e, antes de estar mais nas redes sociais, vamos acompanhando, vamos ver como é que vai, pode me seguir lá no Twitter, arroba nico na tv, underline, no final, que eu vou estar sempre de olho na casa, vamos ver o que que este BBB pode prometer, gente, que vai ser legal, vai ser legal, a gente está precisando de um rédito legal, depois que a gente passou ano passado com Fazenda, com o BBB19, com a vitória de Paula, com a vitória de Lucas, só Jesus Renacalzo, espero que o Boninho faça uma dinâmica diferente para a votação, o resto ele já prometeu, prometeu que vai ser diferente para, para a casa, para a dinâmica da casa, já mostrou personagens diferentes, já tem famoso, para médico líder vai ser diferente, para médico vai ter provas interessantes, tomara que pelo menos a votação, que não faça ser, porque essa história de ficar votando o dia inteiro, pode prejudicar bastante, não necessariamente porque as pessoas são famosas, alguns são famosos, mas porque nunca precisou de famoso, para necessariamente a pessoa ter muito foco, então, é bem complicado. E é isso, muito obrigado pela sua paciência, pela sua colaboração, a gente vai se vendo aí ao longo dos próximos 3 meses, como Big Brother Brasil, eu estou muito jovem que vê Big Brother, eu estou adulto. É isso, muito obrigado, a gente volta com o consultor BBB, em uma edição bem menor do que uma hora, bem provavelmente, a não ser que seja pareidão, então, a qualquer momento. Fica de olho, se inscreve no canal, a gente se vê. Beijo! E aí, Brasileiro